Esta é Orlando, cidade da magia, cidade encantadora, cidade número um mais visitada nos Estados Unidos. Em 450 hotéis, recebe 75 milhões de visitantes todos os anos. Diversão, sonhos realizados, férias, liberdade. É o que a gente vê em cada turista passeando pela cidade. Mas hoje as barreiras fecham as entradas dos hotéis e os estacionamentos estão vazios. Ah, Orlando, Orlando! E os seus parques? Entre eles temos 10 parques temáticos, Disney, Universal, Legoland. Estes parques abriam seus portões logo cedo, motivados para receber famílias, a viver um dia inesquecível. Adultos que deixam seu espírito infantil aflorar, conectando com seus filhos de maneira mágica e ao final do dia voltam para seus hotéis, suados, alegres, com imagens e experiências que vão nutrir suas memórias para sempre. Mas esses portões também fecharam. A Orlando, minha querida, quem conhece Orlando, conhece também a Internacional Drive, que já por si só é um passeio maravilhoso. Nessa rua encontramos bares, restaurantes, pontos de diversão, a roda gigante, museus, aquário. A Casa de Ponta Cabeça, tão interessante de se ver, painéis coloridos. É uma rua arborizada, harmoniosa. Cada esquina você vê o turista se posicionando para a foto, pois vale a pena registrar um lugar tão bonito, tão cheio de pessoas entrando e saindo, para lá e para cá. Risos, conversas, adultos, crianças. Nessa rua também encontra o imenso complexo da Convention Center, lugar onde recebe pessoas do mundo inteiro para expor as suas novidades. Em tempos normais, nós, os locais, desviamos até nossa rota para evitar o trânsito da Internacional Drive. Mas hoje, tá linda, mas opaca, sem brilho, vazia. E o seu comércio, Orlando? Compras nos shoppings, outlets, lojas, sempre abarrotados de produtos, esperando os turistas ávidos pelas compras, compras, compras. Compram o que precisam, o que não precisam, das grandes marcas, outras nem tão conhecidas. Mas o importante é comprar. Saem felizes da vida com as mãos cheias de sacolas, deixando o vendedor ainda mais feliz. É, mas por enquanto, só tem barreiras. Isso é meu Orlando e muito mais. Por enquanto, Orlando perde sua cor, seu brilho. Eu disse, por enquanto. Por enquanto. Perdeu até sua alma. Hoje é só uma cidade bonita. Mas quando isso tudo passar, os turistas vão voltar. E são eles que trarão vida. E Orlando voltará mais viva do que nunca. Por enquanto, os turistas vão soberb tacoましょう. E oEEE GO provincial E oEC fly E oEC fly Guardado E OEC Seg